Eu preciso conhecer o que a gente chama de YouTubeiro, eu nem sabia que existia esse YouTubeiro, é muito bom, o Guitar Mystery Man, me conta, me conta você, o Guitar Mystery Man, o que que rola no YouTube, o que que você anda fazendo aprontando no YouTube, conta aqui pra gente. Eu faço vídeos de animação, faço vídeos musicais, as coisas assim, entendeu? Qualquer coisa que eu quiser fazer, eu faço. Ah, eu adoro esse statement, eu adoro essa, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu faço. Como é que tem essa liberdade no YouTube? Que maravilha, essa liberdade de se expor, porque é uma coisa, não é difícil? Eu já fiz comerciais e vídeos pra outras pessoas, entendeu? E é legal também, porque... Então você é ator, você produz... Eu produzo e faço direção nos vídeos. Ah, você não atua nos vídeos? Eu faço. Mas você faz o que você quer fazer. Só quando eu quiser. O que que é o Guitar Mystery... Mr. Guitar Man. O que que é o... He's a mystery to me. I mean, o que que é o Guitar... No, Mr. Guitar Man, right? O que que é? Bom, o mistério é um mistério mesmo, entendeu? Eu não sei o que que é. Faz tanto tempo que eu tenho esse nome, que eu até me esqueci porque que eu comecei a fazer... Como que surgiu, né? Então... O que que as pessoas vão esperar, o que que as pessoas podem esperar quando estiverem digitando o seu nome lá? Bom, ah... Definitely watch my videos, a little bit. You know, I figured since you speak a little bit in English... So, I think... Are they gonna have fun? Are they gonna be like... Oh my God, horrified or what? They'll have fun. They'll have fun. They'll have a lot of fun. Yeah, they're fun little one, two minute videos, essas coisas assim. Então, convida as pessoas pra assistirem mais, darem mais views lá nos seus vídeos. Convida, galera. Se você quiser assistir meu vídeo, vai no YouTube e search for Mystery Guitar Man. Mystery Guitar Man. Onde é o Pena? Ok. Thank you so much. Enjoy the festival. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.